Bom dia, bom dia, bom dia professor, bom dia turma, hoje nós vamos falar sobre a imunização dos adolescentes e esses aqui são os componentes do grupo, eu sou a Ana Clara. Como o Charton estava falando no início da aula, quando você tem um filho, os pais já sabem que nos primeiros anos de vida a criança deve tomar várias vacinas. Até os dois anos de idade, mais ou menos, o calendário vacinal é bem intenso e as consultas ao pediatra são bem mais frequentes, como a nossa turma também viu com Benedito em pediatria. Mas à medida que a criança cresce, as visitas ao médico se tornam bem mais raras e algumas vezes as vacinas são esquecidas. Mas a gente não deve esquecer que existe um calendário vacinal do adolescente e devemos ressaltar a importância dele. Por isso, hoje, nossos objetivos são promover uma atualização sobre o calendário vacinal dessa faixa etária, descrever as principais características das vacinas incluídas nele e compreender os caminhos a serem evitados e os caminhos a serem seguidos. Então, para começar, é muito importante que os pais sejam informados a respeito dos benefícios da vacinação na prevenção das doenças, não somente para o seu filho, mas também para a população como um todo, considerando que deixar de vacinar pode colocar toda uma coletividade em risco, como a gente vai ver mais detalhadamente aqui para frente. Por isso, o ato de vacinar é considerado uma responsabilidade social de proteção coletiva. Também é bom lembrar que os calendários e as orientações do Ministério da Saúde devem ser consultados constantemente, porque novos imunobiológicos são frequentemente incorporados, podendo também ocorrer alteração nas recomendações para a utilização de vacinas que já fazem parte da nossa rotina. As fontes confiáveis recomendadas no nosso país são o Programa Nacional de Imunizações, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Associação Brasileira de Imunizações. Bom dia, eu sou o Gabriel e agora a respeito do coletivo, eu vou falar um conceito interessante que se tornou mais conhecido depois da pandemia da Covid-19, mas que ele sempre foi falado quando o assunto é imunização. O termo imunidade de rebanho surgiu da veterinária e já tem algum tempo que ele é usado na medicina humana e é também conhecido como imunidade coletiva. O conceito de imunidade de rebanho consiste no cálculo de qual porcentagem da população precisa ser imunizada para que haja proteção de todos. Essa imunização pode se dar pela vacina ou pela infecção natural e ela tem o objetivo de reduzir a possibilidade de contágio. O fundamento é de que a imunidade coletiva é um conceito aplicável para aquelas doenças que são transmitidas de uma pessoa para outra e cabe aqui também as doenças comuns da adolescência e precisa ter um bloqueio na cadeia de infecção. Porque o indivíduo imune, geralmente, ele não se reinfecta após um período que varia, dependendo da natureza do agente infectante. Quando uma quantidade suficiente de pessoas tem imunidade para chegar nessa imunidade de rebanho, a propagação da doença diminui, porque a possibilidade de uma pessoa contagiável entrar em contato com uma pessoa infectada é menor. E não porque diminui a infecção infectividade do agente, do patógeno. E o conceito fundamental a ser compreendido é que a população imune serve como uma barreira que impede que um transmissor da doença o infete. Já quanto à aplicabilidade, há uma fórmula matemática que leva em conta a quantidade necessária de pessoas imunizadas que precisa ter para chegar à imunidade de rebanho. E essa fórmula, ela considera algumas variantes, como quão infecciosa é a doença, sua taxa de mortalidade e quanto tempo de imunidade a infecção natural confere. E o cálculo vai variar também de acordo com o quanto se conhece a respeito da doença, o tempo que a doença fica ativa, o período infectivo do doente, o grau de interação social, que depende às vezes do país, da cidade, e outros fatores também. Bom dia, meu nome é Pedro, eu vou falar sobre contraindicações gerais. Não é raro que muitos pais não levem seus crianças para vacinar, por motivos irrelevantes, como infecções leves e lesões de pele, o que acaba para aumentar a taxa de transmissão da doença em questão. Porém, há indicações de que os pais devem realmente optar pela vazão das vacinas, como as imunodeficientes congênitas ou adquiridas, neoplasias malignas, gestantes, exceto em casos de alto risco para algumas doenças, como as vacinas para febre amarela, e além disso, as gestantes não têm contraindicação em vacinas de vírus não vivos. Córticoesteroides em dose equivalente a 2 miligramas por quilo ao dia de prednisolona em crianças por um período superior a 15 dias, uma terapia imunossupressora com procedimento de radioterapia, quimioterapia e uso de imunossupressores. Além disso, quando há presença de reações anafiláticas, elas geram uma contraindicação para a tomada dessa vacina. E também é proibido a administração de vacinas que contêm um vírus vivo e vacinas de vírus mortos no mesmo dia. A vacinação, ela deve ser adiada nos seguintes casos. Quando há episódios agudos de doenças com febre, corticoterapia, principalmente para evitar confusão entre os eventos adversos de algumas vacinas e a evolução clínica da doença. Corticoterapia, até 30 dias após termo de terapia em dose imunossupressora. Imunossupressão, até 90 dias após uso de outros medicamentos ou tratamentos que a provoquem. Após transplante de medula óssea, até no mínimo 3 meses após transplante de células tronco-hematopoieticas, para vacina com micro-organismos não vivos e 2 anos para vacinas com micro-organismos vivos. E de 3 a 11 meses após transfusão de plasma fresco ou imunoglobulinas para vacinas com vírus vivos, devido à possibilidade de neutralização do antígeno vacinal por anticorpos presentes nesses produtos. Agora, quanto ao movimento antivacina, eu vou colocar quatro tópicos aqui. O primeiro foi um, foi publicado um artigo científico em 1998, na revista The Lancet, que correlacionava o aumento do número de crianças autistas com a vacina da tríplice viral, que é sarampo, rubelo e cachumba. Com o passar do tempo, esse estudo ganhou força e, ao ser analisado, descobriu que o médico, na verdade, ele recebia pagamentos de advogados em processos por compensação de danos vacinais. A revista se posicionou com a demissão do mesmo, comprovação de que não havia relação, porém o estudo já havia se difundido. Há também o viés sobre a sobrecarga imunológica, mediante a administração combinada ou simultânea de vacinas, que é agravada pelo excesso de alumínio, albumina purificada de sangue e timerosal, que estariam presentes nessas imunizações. Com isso, as crianças seriam incapazes de responder com segurança e eficácia ao número de vacinas administradas, porque, em um período de dois anos, elas recebem 21 injeções, contendo 33 vacinas. Porém, os neonatos desenvolvem a capacidade de responder a antígenos estranhos, mesmo antes do nascimento. Estimando a quantidade de vacinas às quais uma criança seria capaz de responder em um determinado momento, chegaríamos a um número próximo de 10 mil. Ou seja, se uma criança tomar 11 vacinas simultaneamente, somente 0,1% do sistema imune seria utilizado. Outro tópico é a filosofia vegana, visto que a maioria das vacinas são testadas primeiramente em animais e, posteriormente, se forem aprovadas, são transmitidas aos humanos, o que vai contra a ideologia. Porém, não é considerado uma violação da ética vegana em consumir medicamentos e vacinas, visto que a Vegan Society define que o veganismo é vivido na medida do possível e do praticável. Tomar ou não vacina é uma questão de saúde pública. E, por fim, os pais afirmam que, como seus filhos ainda não ingressaram na escola durante os dois anos iniciais, não seria necessária a vacinação, porém, tais doenças não são obtidas apenas nas fases escolares. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco das vacinas agora. A primeira vacina é a Vitatitibê e ela previne as infecções do fígado. A via dela é intramuscular, geralmente tomada em deltóide. A dose é de 0,5 ml até 19 anos e 1 ml acima de 19 anos. Ela é tomada em 3 doses. A segunda é 30 dias após a primeira e a terceira são 6 meses após a segunda. Aí você tem a imunização de até 95%. Pode ter alguns efeitos adversos, como dor local, febre, fadigma ou estar, até 32 horas após a aplicação. Se persistir sintomas, é importante procurar um médico. A vacina da varicela, ela previne a varicela como infecção primária, é a herpesóster, que é uma reativação do vírus da varicela zópera. Ela é uma vacina atenuada, a vida dela é subcutânea e as doses são de 0,5 ml de 12 meses até 12 anos e após 13 anos você toma duas doses em um intervalo de 1 a 2 meses. Pode ter reações adversas de dor local, uma erupção variciliforme 2 dias após a aplicação e a erupção generalizada depois de 1 a 3 semanas, em 6% dos casos. É comum também ter febre baixa. A hepatite A é uma doença benigna e a severidade do quadro, ela costuma ser proporcional à idade. As crianças costumam ser assintomáticas e os adolescentes costumam ser sintomáticos. As crianças têm a infecção mais branda, por isso que é assintomático. As doses até 18 anos são de 0,5 ml e você toma duas doses com intervalos de 6 a 12 meses. Pode ter alguns efeitos de reações locais, como dor e fadiga e cefaleia. E acredita-se que a imunidade, ela persiste por pelo menos 20 anos. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Júlia Camargos. Eu vou continuar a apresentar as vacinas. A vacina da influenza, ela vai prevenir a infecção pelo vírus influenza, né? Que é o que causa a gripe. Ela é uma vacina de vírus inativado e ela é aplicada por via intramuscular. A formação da vacina, ela contém proteínas de diferentes cepas do vírus influenza e eles vão ser definidos ano a ano conforme a orientação da Organização Mundial de Saúde. Existe a vacina trivalente, que ela é composta de duas cepas do vírus A e uma cepa do vírus B. E a vacina quadrivalente, que ela tem duas cepas do vírus A e duas do vírus B. Desde que é disponível, a vacina influenza 4V ela vai ser preferível a 3V, porque ela confere uma cobertura maior nas cepas circulantes. Mas, na impossibilidade do uso da 4V, pode utilizar a 3V. Ela é em dose única anual e para gestantes tem que consultar o calendário de vacinação e pessoas com histórias de alergia grave ao ovo de galinha com sinais de anaflaxia, eles devem receber a vacina em um ambiente com condições de atendimento de reações anafiláticas e eles devem permanecer em observação por pelo menos 30 minutos. Eventos adversos, eles são leves e são poucos frequentes. A vacina HPV, né, do papiloma vírus humanos, ela previne infecções persistentes e lesões pré-cancerosas causadas pelos tipos de HPV 6, 11, 16 e 18. E ela também previne o câncer de colo de útero, da vulva, da vagina, do ânus e verrugas genitais, né, o condiloma. E existem dois tipos de vacinas disponíveis no Brasil. A HPV 2, é a bivalente, que é uma vacina com os VLPs, que são as partículas semelhantes ao vírus, dos tipos 16 e 18. E a vacina HPV quadrivalente, que é dos tipos 16, 11, 6, 11, 16 e 18. O Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, ele adotou no Brasil, a partir de 2014, o esquema de vacinação com HPV 4. Em 2014, a população alva, ela era composta por adolescentes do sexo feminino entre 11 e 13 anos de idade. A partir de 2015, era na faixa etária de 9 aos 11 anos. E de 2016 em diante, a faixa etária de 9 é a partir dos 9 anos de idade. Se o esquema de vacinação, ele não foi iniciado aos 9 anos, eles devem aplicar a vacina o mais precocemente possível. Ela é uma vacina de vírus inativado, feita por via intramuscular. E adolescentes, mesmo que previamente expostos, eles podem ser vacinados. E, mais uma vez aqui em gestantes, consultar o calendário de vacinação. O esquema de vacinação para meninas e meninos menores de 15 anos é de duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Os adolescentes com idade acima de 15 anos, que não foram imunizados anteriormente, o esquema vai ser de três doses. A primeira dose, a segunda dose de um a dois meses depois, e a terceira, seis meses depois. A vacina meningocóxica conjugada, que é a ACWY, ela previne meningites e infecções generalizadas, que são as doenças meningocóxicas, causadas pela bactéria meningococo dos tipos ACWY. Ela também é uma vacina inativada, e a via de administração é intramuscular. Os adolescentes que não foram vacinados, eles devem tomar duas doses, que a segunda dose seria de reforço, cinco anos depois. E se a primeira dose, ela for aplicada em adolescentes com 16 anos ou mais, não vai ser necessário aplicar a dose de reforço. Já os adolescentes previamente vacinados, durante a infância, eles tomam uma dose de reforço, a partir dos 11 anos de idade, ou cinco anos após a última dose. Isso deve ser a rápida diminuição dos títulos de anticorpos, que são associados à proteção. Isso é evidenciado com todas as vacinas meningocóxicas conjugadas. Na indisponibilidade da vacina meningocóxica conjugada, a ACWY, ela pode ser substituída pela vacina meningocóxica C conjugada. E ela vai ser contraindicada em pessoas que tiveram alguma anaflaxia, após o uso de algum componente da vacina, ou após uma dose anterior. E alguns efeitos adversos, embora ela seja uma vacina bem tolerada, ela pode acabar provocando uma dor no local da aplicação, irritabilidade, cefaleia, fadiga, mas essas reações, elas tendem a desaparecer em até 72 horas. Bom dia, meu nome é Carolina Mesquita, e agora eu vou falar um pouco sobre a vacina tripsiviral. Ela é uma vacina de vírus atenuado, do sarampo, rubelo e cachumba, e na sua composição, a gente encontra traços de proteína do ovo da galinha. Ela é uma vacina subcutânea, e ela não é indicada apenas para adolescentes, mas sim para crianças e adultos. E o objetivo dela é fazer a prevenção contra sarampo, rubelo e cachum. As contraindicações para essa vacina são as mesmas já faladas anteriormente, para vacinas atenuadas. Só uma observação importante é que os indivíduos com a história prévia de reação anafilática ao ovo, não é contraindicada a vacinação deles, mas é recomendado que eles sejam vacinados em ambientes hospitalar ou em outro local que ofereça condições para o atendimento de uma possível anafilaxia. Pode passar, Ana. A Sociedade Brasileira de Imunização considera protegido todo indivíduo que tomou duas doses da vacina com intervalo mínimo de um mês entre as aplicações. Ela é aplicada a partir dos dois meses de idade e é preconizado que seja a vacinação na infância. Porém, caso o adolescente não tenha sido vacinado em sua infância ou não apresente comprovação das doses aplicadas, é recomendado duas doses com intervalo de um a dois meses entre elas. Se ele tiver até dois anos, o pediatra deve avaliar se o paciente pode fazer a administração da quadrupla viral, que inclui varicela no esquema. Caso, por exemplo, ele não tenha feito o esquema completo de varicela. Em caso de surtos de sarampo e cachumba, eventualmente pode ser considerado a aplicação de uma terceira dose em quem tem esquema completo, naquelas campanhas de vacinação do Ministério da Saúde. Mas não há evidências científicas que justifiquem isso. Além disso, também, os indivíduos com história pregressa de sarampo, rubelo e cachumba são considerados imunizados contra a doença, mas é preciso ter certeza desse diagnóstico. Aí, na dúvida, é recomendado que esses pacientes vacinem. O SUS, ele oferece de forma gratuita duas doses para pessoas de 12 meses a 29 anos e uma dose para adultos entre 30 e 59 anos. Em casos de surtos, como eu já falei, o Ministério da Saúde, ele pode fazer campanha de vacinação para as pessoas a partir dos seis meses de vida, porém, essas doses é como se fosse uma dose extra. Então, ela não substitui as duas doses recomendadas no esquema de vacinação. Esses cuidados especiais de quando se pode treinar vacina em condições especiais, como, por exemplo, fazer pessoas que fazem uso de corticóide, quimioterápicos, entre outros, são os mesmos já mencionados anteriormente para vacinas atenuadas. Só lá dentro, que para mulheres grávidas é considerado evitar gravidez por 30 dias após a vacinação, mas se a mulher vacinou durante a gestação ou se ela engravidou logo depois de ser vacinada, não é indicado fazer a interrupção da gravidez, porque, na verdade, o risco de ocorrer algum tipo de problema ao feto, ele é teórico. Não há relatos na literatura médica de problemas decorrentes a isso. Além disso, os efeitos adversos, eles incluem reações locais como ardência, hiperemia, dor e formação de nódulos. Eles podem apresentar manifestações sistêmicas como febre, cefaleia, coriza, artralgia, artritis, entre outros. E eles também podem mimetizar sinais e sintomas de sarampo, rubelo e cachumba, como, por exemplo, o aumento das grândulas salivares, coriza, exantema. e isso geralmente vai demorar em torno de 5 a 10 dias para aparecer, porque eles são decorrentes da replicação viral. E em casos raros, pode ocorrer ainda meningite, encefalite, púrpura trombocitopênica e anafilaxia. Bom dia, gente. Eu sou a Marina e vou falar sobre a tríplice bacteriana celular, que é a DTPA, e a dupla adulto, que é a DT. A DTPA protege contra difiteria, tétano e coqueluche, e a DT contra difiteria e tétano. A via de administração é intramuscular profundo na região do deltóide e é uma vacina inativada. As duas, né? No caso do esquema primário para o tétano de difiteria incompletos ou desconhecidos, deve ser indicado um esquema de três doses, sendo que a primeira dessas doses deve ser dada com a DTPA e as demais com a DT. As duas primeiras doses devem ter um intervalo de dois meses, com no mínimo quatro semanas, e a terceira dose de seis meses depois da segunda. Também pode ser aplicado em três doses com intervalo de dois meses entre elas. Para adolescentes previamente vacinados, eles devem receber uma dose de reforço a cada dez anos, sendo preferencialmente o primeiro reforço realizado com a DTPA. O aumento de intervalo entre as doses não invalida as doses anteriores e é fundamental o reforço de dez em dez anos por toda a vida. Alguns efeitos diversos, é assim, além da DTPA ser menos reatogênica, quando comparada com a DT, ela também reduz a transmissão da bordatela pertussis, que é mais importante em lactentes porque é uma fase da infância que é mais suscetível e tem alto risco de complicações. Mas alguns efeitos das duas são febre, cefaleia e prostração. Acabou que eu falei esse slide aí antes, né? Mas pode passar, Ana. Tá. Agora eu vou falar da febre amarela. A via dela é subcutânea, né? Com vírus atenuado e ela deve ser administrada em uma dose, no caso do adolescente não ter sido imunizado previamente e dez anos depois para fazer uma dose de reforço. Adolescentes previamente vacinados até os cinco anos de idade não precisam de dose de reforço e não deve ser administrada em adolescentes imunocomprometidos. Ela é indicada para residentes ou viajantes para áreas de doença endêmica. E no Brasil, todos os estados da região norte, centro-oeste, Minas Gerais, Maranhão, alguns municípios dos estados do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são esses estados endêmicos, né? e é necessário fazer a aplicação da vacina pelo menos dez dias antes da viagem. Ela não deve ser administrada no mesmo dia que a vacina triplice viral porque ela pode ter interferência e diminuição da imunogenicidade. Então, o intervalo recomendado entre a aplicação dessas vacinas é de 30 dias. Mulheres lactantes que forem inadvertidamente vacinadas deverão ter suspenso ao leitamento materno no mínimo por 15 dias e apesar de bem tolerada e pouco reatogênica ela pode causar febre, cefaleia e mialgia. Para ilustrar aqui todas as vacinas que a gente falou esse é o calendário de vacinação da Sociedade Brasileira de Imunizações de 2020 e 2021 para o adolescente. E a gente vai mandar no grupo da sala que dá para dar um zoom e ler direitinho. E esse aqui é o calendário nacional de vacinação de 2020 do PNI que é o programa de imunização do Ministério da Saúde. E para terminar nosso grupo concluiu que as vacinas protegem não só as pessoas que as recebem mas também as pessoas da comunidade que não podem ser vacinadas. Então, quem puder deve ser vacinado. Por você, por nós, por todos. Obrigada pela atenção, gente. e essas são as nossas referências. Muito bem. Excelente apresentação. E assim, eu gostaria de ressaltar que essa questão do... Enquanto isso, eu vou puxando aqui meu... Não, vai dar. Você vai ter que tirar seu... O seu slide daí para eu poder puxar o meu. Ah, tá. Só um minuto. Tá. Aqui, a gente... Então, eu já falei isso, a importância, vocês falaram também, isso foi extremamente bem apresentado. E eu ia falar sobre a questão do calendário. É importante que vocês saibam que algumas vacinas, elas não estão disponíveis fazeres pelo sistema único de saúde e tal, mas outras estão... podem ser aplicadas. O nosso Programa Nacional de Imunização, ele é, se não o melhor, um dos melhores do mundo. Tá. E assim, eu não consigo entender por que que ainda existe um movimento antivacina em pessoas que muitas vezes têm um acesso cultural bem interessante. Gente, tira o seu... Deixa eu ver se eu consigo agora. Não, não consigo. Tem que tirar o seu... Tem que fazer como? Porque eu não estou achando aqui. Você tem que tirar o seu slide para eu poder colocar o meu. É só... É... É... Só... Acabar com ele aí. Acaba e eu consigo ver o meu. Sabe por quê? O meu fica aqui. Eu só consigo take present. Mas aí é onde que eu clico? Clica no pegar a apresentação que aí você consegue mudar o slide depois. O slide está... A aula está toda gravada. Não tem problema. É só tirar o slide. Onde você colocou, você tira agora. Tá, só um minuto. Vê se consegue aí. Ah, achei. Então tá. Bom, beleza. Agora eu consigo carregar o meu. Tá bom. Peraí. Então, o... Vamos lá. Não dá. Aí, agora tá. Logo do apresentante. Beleza. Então, o que eu queria falar? A Ana falou primeiro sobre os objetivos, né? A atualização em termos de cartão de vacina que a gente tem que ter. Porque esse cartão do adolescente, muitas vezes, ele é negligenciado. Deixa eu ver que só... Ele é negligenciado. Então, a gente tem que perguntar toda a aula, todo o atendimento, como é que tá o cartão, ou olhar esse cartão adequadamente, e atualizar pra gente poder, né? Poder ter uma questão de saúde mais certa. Sobre a questão da imunidade de rebanho, é interessante isso que agora tá sendo muito bem falado, mas a imunidade do rebanho, ela tá sendo falada em termos de infecção, não em termos de vacina, né? O nosso presidente acha que, enquanto todo mundo tiver pego a doença coronavírus, nós vamos imunizar todo mundo. Tá? Não é bem assim, né? A gente sabe que tem gente que tá morrendo. Pra vocês verem a importância da imunização, as pessoas mais velhas, se eu tava olhando agora a questão da mortalidade, a questão das internações, as pessoas mais idosas que receberam a vacina primeiro, elas já estão morrendo menos, elas já estão indo menos pra UTI, elas já estão pegando menos. Então, essa vacina, tanto a Coronavac contra a AstraZeneca e a Pfizer que tá entrando agora, elas são muito eficazes. Então, a gente tem que ver que essa eficácia muitas vezes não é uma eficácia de não pegar a doença. Pra uma pessoa que tem comorbidades, às vezes, se pegar a doença e não tiver uma doença tão grave, que é o grande objetivo nosso, já tá muito bom. Então, a gente tem que, dentro da... que aí a Ana falou sobre objetivos, o Gabriel falou sobre imunidade de rebanho, o Pedro falou sobre as contraindicações gerais, é muito importante, Pedro, porque a gente fala assim, existem contraindicações demais pra uso da vacina. Então, você chega no posto de saúde, ah, tá gripadinha, não pode aplicar, não tem disso não, né, você tem que ter uma febrezinha baixa, ela não contraindica a vacina, é uma febre alta, estado febril agudo, o uso de corticosteroides na dose de 2 miligramas por quilo por dia, por causa da prednisolona, não é usar um corticoide, por exemplo, até corticoide nasal, corticoide malatório, contraindica a vacina em alguns casos, isso é um absurdo, tá, então essa questão das contraindicações, elas têm que ser muito bem colocadas e as pessoas que muitas vezes estão aplicando a vacina no posto, não tem condição de saber isso, a gente tem que indicar ou não. quanto à questão da AstraZeneca, a Coronavac, a gente tem que falar isso agora, nós estamos em plena vigência dessa pandemia, as duas podem ser usadas com bastante segurança, tá, já tem pessoas que falam, ah, essa Coronavac não vale nada, isso não tem, não vai valer, aí tem outras pessoas, eu tenho uma vizinha que não tomou a AstraZeneca por causa da questão da hipercoagulabilidade, então a gente tem que ter em mente, porque as pessoas têm muito medo de vacina às vezes e esses movimentos anti-vacina, eles atrapalham intensamente isso, esse quadro que aconteceu no The Lancet, é, pô, repercutiu no mundo inteiro e nós começamos a ficar com medo, você se imagina que o profissional de saúde começa a ficar com medo, você imagina a população em geral, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente fala isso, sobre isso, porque nós estamos sendo ouvidos, nós somos formadores de opinião e a gente tem que estar de olho para ver esses casos. Graças a Deus, tem muitos lugares no Brasil que se o pai não apresentar o cartão de vacina completo da criança, ele não pode trabalhar, a mãe também, então assim, isso já ajuda na escola, porque a escola é o lugar de maior contato, vocês viram que um dos medos das questões do pessoal da vacina, contra a vacina, o movimento, com a antivacina, é justamente essa questão da escola, ah, se o pai só depois dos dois anos não tem que vacinar, lógico que tem, lógico que tem, eu não falei essa questão do adulto que atualmente é a maior fonte de coqueluche para criança pequena, então isso é extremamente importante. A Isabela, Júlio, Carolina, Mariana, falaram sobre a questão das diversas vacinas que são utilizadas. É importante a gente colocar isso num esquema, igual esse esquema nacional de imunizações, porque a gente até para olhar, todo dia, todo dia muda, a vacina febre amarela, de 10 em 10 anos, depois falaram assim, não, não precisa ser de 10 em 10 anos, uma dose, um reforço, acabou, não precisa de mais outro reforço, depois começou uma dose só, tá, beleza e tal, depois foi, uma dose com nove meses e outra com quatro anos, então todo ano muda, se você não tiver, não ficar, o tempo todo de olho nesse negócio, tem dia que eu falo, a mãe fala, mas pode dar vacina e tal, eu falei, peraí que eu vou olhar no PNI aqui, é o jeito, tá bom? Então, parabéns pela apresentação, mais uma, que foi excelente, a turma está muito interessada, e eu só, só, muitas vezes, só fico chateado que das 70 e tantas pessoas, têm agora 59 na sala, eu imagino, então vocês, por favor, quanto mais vocês aprenderem com seus colegas, melhor, tá bom? Tamara, quer falar alguma coisa? Vamos lá, eu tô, bom, gente, então, eu acho que eu tô tentando aqui aparecer no vídeo pra vocês, mas por sorte sua, eu não vou conseguir. O nosso tema hoje é a puberdade precoce, né, é muito comum, às vezes, você tem quadros em que, chega numa certa idade, a mãe falando assim, doutor, mas a minha menina já está tendo pelo, isso é, é, peraí, tô com um problema aqui no vídeo, é, eu vou tentar de novo, se eu não conseguir, vocês estão me ouvindo, né, eu não tive permissão pra, pra entrar no vídeo aqui, então, então tá, beleza, é, só assumir a apresentação, aqui, por incrível que pareça, share, 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 deixa isso em vídeo mesmo, não tem problema, não, mas isso é até bom, é, assim, é uma pena que eu não posso ficar em casa, e, e assistir, e fazer isso aqui tudo, porque, eu venho aqui pro consultório, venho todo arrumadinho, e eu não posso mostrar, né, vocês devem estar naquele caso, né, pijama, assim, camisas, meninos e tal, não tem jeito, mas, eu tenho, ah, os que estão rindo, são os primeiros a, a, que estão nessa forma, então, vamos lá, vamos falar sobre puberdade precoce, a puberdade precoce, é, igual eu falei com vocês, às vezes causa muito, muita, é, insegurança nos pais, primeiro que o pai nunca quer que o filho cresça, né, ou a filha cresça, né, e depois que, assim, nunca sabe direito qual que é a realidade, se pôr um pelo que apareceu com oito anos na menina, um aumento do, da mama na menina com oito anos, com sete anos, isso é normal? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que que é a puberdade, né, então, a puberdade, na verdade, ela é uma maturação, do sistema, primeiro começa pelo hipotálamo, hipófise, guanadal, as gôndolas vão começando a crescer, começa a ter os caracteres sexuais primários, né, e você vai ter os caracteres sexuais secundários aparecendo como manifestação, que às vezes você não vai ver o tamanho, por exemplo, na menina, você não vai ver o tamanho do útero, não vai ver a formação do útero, mas você vai ver o pelo pubiano aparecendo, você vai ver a mama aparecendo, então, isso vai servir para nós de marcador dessa puberdade, e a gente precisa saber se essa puberdade está correta, ou se ela está atrasada, ou não. Então, então, é no caso adiantada, né, são dois eventos fisiológicos que são independentes, você tem primeiro, às vezes, a drenaca, então, é muito comum, às vezes, mesmo no âgeito dos oito anos, a menina ou o menino aparecer com o pelo axilar, começa a mudar o odor, né, começa a dar um pouquinho mais de mau cheiro na axila, e às vezes aumenta também o pelo pubiano, sem que isso constitua uma puberdade precoce. Depois a gonadarca, que ela é caracterizada pela maturação do eixo hipotálamo e hipófise gonadal. E aí a gente vai ter uma dúvida, às vezes, saber o que é uma puberdade precoce central, ou dependente das gonotrofinas, e o que é uma puberdade precoce periférica, não dependente das gonadotrofinas. A puberdade, na verdade, a gente não sabe porquê, como é que ocorre, qual que é o principal fator, mas sabe-se que em determinado momento, você começa a ter um pulso, você começa a ter um aumento da secreção das gonadotrofinas. E essa gonadotrofina, ela é estimulada a partir do hipotálamo pelo hormônio estimulador da secreção das gonadotrofinas, o famoso GNRH. Ele vai ligar na circulação porta-hipofisária e vai aumentar a produção do hormônio luteinizante, que é o LH, e o folículo estimulante na circulação periférica. São esses que vão estimular os órgãos, tanto feminino quanto masculino, a produzir os hormônios sexuais. Então, a ação do LH, por exemplo, no ovário, aumenta a produção de andrógenos, e eles são aromatizados em estrógenos, pelo FSH, nas células granulosa. No sexo masculino, o LH vai estimular a síntese e a secreção de testosterona. Então, vai dar aqueles caracteres próprios do sexo masculino, e que a testosterona é produzida nas células de Leite. O FSH, ele vai atuar principalmente nas células de Sertoli, e vai ter uma ação primordial na espermatogênese, na formação dos espermatozoides. Então, a gente tem, para secretar o GNH, uma rede neuronal complexa, que tem neurônios estimulatórios, são esses que são os principais, e ou inibitórios, não tem, não precisa que vocês guardem, mas, basicamente, os estimulatórios são quispeptina, glutamato, glicina, noradrenalina, dopamina, serotonina, que são hormônios que atuam no cérebro nas mais diversas funções. E uma coisa interessante, gente, é que normalmente esses hormônios produzidos no hipotálamo, eles são muito ligados ao sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, a gente fala que, muitas vezes, a puberdade, ela pode não só ser inibida ou adiantada por questões fisiológicas, questões mais de pouco, mas também pela mente. E tem hormônios inibitórios também, que são os epióides endógenos, o ácido gama, aminobutílico, neuropeptídeo Y, peptídeo intestinal vasoativo, o hormônio liberador do ACTH, CRH melatonina, e ativação recíproca de mecanismos de comunicação glia-neurônica. Esse mecanismo é que vão coordenar o aumento ou a diminuição desses hormônios, ou então a produção de fatores estimulatórios ou inibitórios, dependendo da quantidade dos hormônios circulantes. Então, aqui, é interessante que isso aqui, apesar de ser uma foto, uma reprodução, assim, já bem antiga, a gente vê, por exemplo, eu estava vendo, assistindo semana passada, o Congresso da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, e dois professores que falaram sobre puberdade precoce, puberdade atrasada, fizeram, mostraram esse mesmo slide, tá? E esse slide meu já é bastante antigo. Então, aqui a gente tem os fatores inibidores, os fatores estimuladores, que vão atuar no glia-neurônico, que vão estimular, na glândula pituitária, a produção do LH, do FSH, produz o GNRH aqui, mas produz aqui o LH e FSH, esses vão atuar nos testículos, e no ovário, e vão fazer uma retroalimentação do hipotálamo, para saber se aumenta ou não a produção. O mais interessante, é que eu falei sobre a questão do sistema límbico, a gente tem aqui o estresse, a nutrição, os exercícios, os fatores sazonais, que vão interferir na produção desses hormônios, as beta, endorfinas, etc, etc. Então, assim, existem bastante fatores que podem ajudar ou diminuir ou inibir a produção do GNRH e do LSH. Também, além com toda alteração que a gente tem, além dos fatores hormonais, a gente tem fatores metabólicos, nutricionais, genéticos, e isso sugere um mecanismo multifatorial para o início da puberdade. Então, existem aqueles casos em que o pai demorou, ele começou a puberdade dele mesmo com 13 anos, e o menino também, às vezes a gente chega lá, o moleque está com 11 anos, não tem nada ainda, sem pelo, sem aumento testículo, e preocupado que os meninos, os amigos dele estão começando, as meninas, então, nem se fala, né? Elas são super mais adiantadas do que os meninos, e isso causa neles uma certa agonia. E também, naqueles casos que às vezes a menina começa muito cedo, com 8, 9, 10 anos, 10 anos, 9 anos, já começou a menstruar, e aí os pais perguntam, mas isso está correto? Eu falei, apesar de não ser bom, se ela mantiver um crescimento, se ela estiver dentro do desenvolvimento normal, e os hormônios dentro do normal para a idade, apesar disso, está tudo perfeito. Então, na avaliação, tratamento de anormalidades, crescimento puberal, a gente não deve se ligar somente em hormônios, mas também, aspectos de qualidade de vida, alterações nutricionais, culturais e até psicológicas. Aqui a gente tem o que é o normal do desenvolvimento do ser humano, tanto a menina quanto o menino, então, do crescimento das mamas, que ocorre a partir de 8 anos, pode começar, e vai até os 19, aqui no tamanho final das mamas, no menino, desde o crescimento dos escrototestículos, que começa um pouquinho mais tarde que a menina, até o crescimento da barba. E tem meninos aí que são 3, 14 anos, que estão começando a ter barba, é uma desgraça, e a gozação, o mais interessante é a gozação, né? Nós temos como objetivo, na hora que a gente vai falar sobre puberdade precoce, definir o que é puberdade precoce e avaliar as variações da normalidade. Nós temos variações da normalidade. Nós temos pessoas que apresentam quadros semelhantes à puberdade numa fase mais precoce e que, na verdade, não são quadros patológicos. Definir o que é puberdade precoce independente das monotrofinas, que é a central, e é independente das monotrofinas, que é a periférica. Então, a gente tem que avaliar clínica e laboratorialmente os casos de puberdade precoce, avaliar síndrome de doença que causam as duas patologias e definir caminhamentos necessários para o tratamento e propedeiros. A gente, como pediatras, nós temos uma certa limitação na questão do tratamento da puberdade precoce, porque até para você fazer a solicitação do medicamento, vocês vão ver, você tem que ser um especialista, endocrinologista, pediatra ou não. Então, a puberdade precoce é definida como aparecimentos caracteres sexuais secundários antes dos oito anos do sexo feminino e dos nove no masculino. A gente transifica como verdadeira central quando o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários ocorre por uma ativação prematura do eixo hipotálamo hipófise gonadal. Pseudopuberdade precoce, ela é independente das monotrofinas, resulta da produção autônoma dos esteroides sexuais. E temos também as variantes de desenvolvimento puberal normal, decorrentes do aparecimento isolado e prematuro de alguns caracteres sexuais secundários e nós temos como exemplo principal a telarca precoce isolada que pode ser o aumento unilateral ou bilateral das mamas sem outros sinais de secreção estrogênica. A gente tem que avaliar muitas vezes a menina de seis anos, cinco anos aparece com aumento das mamas e é uma condição clínica que é benigna e pode desaparecer ou permanecer até que o desenvolvimento puberal se torne evidente. Normalmente as concentrações de gonadrofinas e esteroides sexuais estão dentro das faixas puberal normal. Então você pode pedir LH, FSH, estrógeno, etc., para poder avaliar isso adequadamente. A idade óssea não está avançada, a gente tem que olhar essa menina com mais atenção porque 14% delas podem evoluir para um quadro de precocidade sexual completa. E a maior parte das vezes o tratamento consiste na orientação e uma avaliação clínica periódica, inclusive com a parte psicológica sendo avaliada. A pulbarca precoce isolada pode aparecer os pelos pulbianos antes dos 8 anos das meninas e nos meninos, antes dos 9. O tema adrenarca precoce também é utilizado quando a gente tem uma elevação dos andrógenos adrenais. Aí aparece os pelos axilares, como eu já falei, pode acontecer um aumento da velocidade de crescimento e um aumento da idade óssea que não compromete a estatura final e nem a progressão da puberdade. Existem casos que você tem uma hiperplasia adrenal congênita com a forma não clássica virilizante. Você não no início por exemplo a menina ela não tem um pseudopênis você não acha você não tem problemas com isso na fase neonatal. Então muitas vezes a pubaca precoce pode acontecer nesses casos de hiperplasia adrenal congênita. Normalmente esses pacientes tem maior índice de estutismo que é pelos e síndrome de ovários policísticos podem ser observados na idade adulta. Esse aqui eu já tive alguns casos inclusive até em recém-nascido depois eu até explico para vocês. Uma examenarca precoce isolada é um sangramento vaginal isolado antes dos oito anos de idade na verdade é um pulso hormonal que ocorre e isso vai deixar os pais extremamente ansiosos preocupados e consideram isso como uma urgência. A gente não tem outros sinais presentes e também não tem anormalidades genitais. Não tem avanço da idade óssea mas a gente tem que fazer uma anamnese bastante detalhada para afastar traumatismos ver se não tem laceração não tem alguma manipulação da própria criança e também nós temos que pensar em abusos quando vemos casos assim. Então não é tão fácil você avaliar e deixar a criança para lá. Então o exame genitário nesse caso ele é obrigatório. Bom quais são as causas principais da puberdade precoce independente das monotrofinas? Quando você não tem a normalidade do sistema nervoso central a causa mais comum é a causa idiopática. Depois nós temos a genética que é uma mutação ativadora do gene GPR54 secundária à exposição prévia a esteroides sexuais é muito comum por exemplo utilização de cremes de estrógeno durante muito tempo. É interessante que nós temos a menina a chamada sinequia de pequenos lábios tá então a sinequia de pequenos lábios ela é como se fosse assim uma fusão dos pequenos lábios que dependendo da intensidade você pode inclusive levar a infecções urinárias por retenção urinária etc então a gente fica toda vez com a criança pequenininha a gente vai examinar o genital numa criança maior realmente fica difícil então o que que acontece quando você tem essa antigamente era muito comum a gente fazer isso você começa a usar creme de estrógenos estrógenos combinados e vai usando 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 até que um dia começa a aparecer pelo pubiano essa menina a mama pode aumentar tamanho etc então isso é uma coisa que você tem que ficar de olho primeiro saber qual a razão e segundo não usar isso com tanta frequência a gente pede hoje que a mãe faça uma higiene diária passe o creme de assadura o mais próximo que puder dos pequenos lábios e faça isso sem que se use com muita frequência os esteroides sexuais pode acontecer também com tratamento tardio das formas de hiperplasia adrenal congênita e tumores secretores de esteroides sexuais quando a gente tem a normalidade do sistema nervoso central principalmente em menino você tem que pesquisar você pode ter como causas o amatômico talâmico os tumores algumas malformações congênitas como cisto aracnoide cisto supercelar hidrocefalia espinha bífida benigomielacele etc doenças adquiridas pós-infecciosas encefalite ameningite granuloma tuberculose meningia sarcoidose asfixia perinatal muitas vezes nós temos crianças que tem uma asfixia perinatal tem uma hipóxia mais grave e acaba que você pode ter também anormalidades importantes sistema nervoso central e a hidrocefalia secundária inclusive esses casos de asfixia perinatal ela talvez seja muito importante também aquela criança que sofreu foi prematura para o berçário então para a UTI e agora quando é adolescente está começando a apresentar um desenvolvimento mais precoce aqui nós temos uma ressonância mostrando uma imagem isotensa compatível com o amatoma hipotalário esse aqui inclusive pela proximidade que ele tem da célula torsica ele pode interferir bastante com a produção desse somante bom o que a gente considera importante como diagnóstico diferencial nós temos a puberdade precoce independente das monotrofinas e a independente das monotrofinas normalmente a puberdade precoce central ela leva a um desenvolvimento puberal fisiológico porém em idade cronológica inadequada ou seja precoce com caracteres concordantes com o sexo do paciente que é o chamado padrão isossexual a independente das monotrofinas ela pode levar ao padrão iso ou heterossexual que seria a feminização de meninos ou virilização de meninas em ambos os casos a concentração de esteroides sexuais aumentadas pode acelerar a velocidade de crescimento e a maturação esquelética então um dos problemas que nós temos não é só da questão da precocidade sexual mas também comprometimento da altura final por fusão prematura das epífises a epidemiologia estima-se que cerca de puberdade precoce central é de um mil de um para cinco mil a um para dez mil e ela é mais frequente no sexo feminino tá aumenta-se em dez para um especialmente se ela for idiopática quando não tem lesões no sistema nervoso central quando você tem causas neurológicas ela é denominada orgânica e uma coisa interessante gente que as anomalias neurológicas elas são responsáveis do sexo masculino por dois terços dos casos de puberdade precoce e os tumores representam cerca de 50% desses dois terços eu tô falando igual a Dilma agora né os 30% dos 45 na verdade não é 30% é 30% de 45 que dá 12% ninguém entendia nada tá a mesma coisa então quando a gente vai avaliar puberdade precoce meninos é sempre importante que nós façamos imagens do sistema nervoso gente o mais interessante é que a gente vai começando na aula que alguém resolve usar uma furadeira mas tudo bem esse aqui é um caso que eu tive esse menino aqui vocês não vão acreditar mas ele tem um ano e seis meses só na época olha o tamanho do testículo o tamanho do pênis já começando a ficar assim ficar mais longo ainda não era o pênis mais grosso mas ele já tinha por exemplo já tinha ereção desse menino e olha aqui a presença dos pelos cubianos ainda numa fase um pouco mais precoce mas não tanto não acreditar que esse menino aqui já com acne ele já tinha na verdade alguns outros sinais de estatura muito maior do que o desejado para a idade o percentil dele era muito acima de 97,5 na curva e o caso depois que eu conto a hora que a gente tiver mais com tempo mas esse menino aqui a mãe fez todas as besteiras que podia fazer primeiro de esperar muito segundo de sair do hospital que o Honório já tinha mandado para fazer avaliação lá em Belo Horizonte procurou a gente me procurou no consultório eu falei assim não esse tratamento vai ficar muito caro a gente tem que fazer isso lá no posto saúde aí eu fomos no posto saúde depois ela sumiu eu não sei o Honório falou que eu acho que era um tumor mesmo mas eu não tive mais contato então quando a gente vai avaliar clinicamente uma puberdade precoce dependente ou independente das vanotrofinas a gente tem que ter uma história clínica adequada tempo de aparecimento ritmo de evolução dos caracteres sexuais secundários uso de medicamentos Oi peraí alguém deve estar querendo deixa eu tentar abaixar aqui para ver o chat não então a gente tem que olha só durante o tempo que vocês não pegaram isso durante o tempo que estava reformando também a faculdade ali a gente sofreu bem com esse negócio precisava dar aula lá e tinha batistaca então vamos continuar então a gente não pode uso de medicamento com esteroides traumas infecções do sistema nervoso central história familiar e não esquecer e não esquecer da hipóxia perinatal no exame físico vamos descrever os caracteres sexuais secundários e classificá-los de acordo com o terno e mágico avaliar os pelos cubianos altura e peso colocar em cúmulo de crescimento olhar acne oleosidade da pele aquele menino tinha oleosidade maior ele tinha acne pelos axilares o odor corporal desenvolvimento muscular massas abdominais e pélvicas a gente tem que olhar a presença de lesões cutâneas para avaliar a síndrome de McKinney-Albright nós vamos falar dela mais tarde ou também a neurofibromatose e normalmente nos meninos o aumento testicular bilateral sugere puberdade precoce central se houver unilateral a gente tem que pensar em tumor vamos avaliar hormônios então vamos avaliar as gonotrofinas em condição basal não adianta gente você olhar só as gonotrofinas em condição basal esses hormônios hormônios que assim de crescimento os hormônios sexuais eles veem impulsos então muitas vezes eles podem estar normais tá então quando você vai avaliar a gonotrofina você vai avaliá-la em condição normal e depois avaliar com GNRH contínuo por via venosa você vai usar um via venosa e coletas de LH e FSH nos tempos de 0, 15, 30, 45 e 60 então isso normalmente é feito por endocrinologistas atualmente a gente dispõe de métodos em laboratórios maiores podem utilizar anticorpos monoclonais que é o método imunofluorométrico a quimiluminescência que são de maior especificidade tá bom a gente faz também a dosagem de gonotrofina coriônica humana para determinar tumores extra-gonadais desculpa gonadais e extra-gonadais produtores de HCG o TSH T4 livre precursor dos andrógenos adrenais também pode ser importante na prática a gente quando vai avaliar uma uma puberdade precoce central quase sempre pensa na idiopática principalmente em meninas então a gente vai avaliar basicamente as gonadotrofinas em condição basal e depois o Chico do GNRH tá bom cada criança tem uma história aqui nós vamos falar só os valores de corte para diagnóstico de puberdade precoce central o último que a gente vê aqui você vai medir o hormônio gluternizante após a injeção de GNRH 100 microgramas quase todos usam 100 microgramas e aqui o Brito usa leoprolide que é um análogo do GNRH que é usado inclusive para tratamento tá e 30 a 45 minutos depois a gente por imuno imunoquimia iluminescência baixa um valor de corte maior que 3,3 unidades por litro para meninas e maior que 4,1 unidades por litro para meninas você vê que muitas vezes muda muito o valor de corte para cada para cada um desses autores tá bom radiografia de mãos e punhos não dominantes em ambos os sexos podem determinar a idade óssea também são os métodos de Grönlich e Piner e Tanne Whitehouse como é que é isso você vai ter você manda para fazer com raio-x de mão e punho e os ossos da mão do punho principalmente do punho vão ser avaliados pelo radiologista ele tem o raio-x você faz geralmente da mão não dominante alguns falam que é da mão esquerda não a mão esquerda que a maioria da população é desta mas é da mão não dominante se você tiver uma criança que tem uma puberdade precoce você vai fazer e ela é canhota você vai fazer da mão direita que é a mão que ela usa menos vai ter menos interferência então no caso o radiologista ele vai pegar aquele raio-x e comparar com a tabela que ele tem para determinar a idade então naquele caso ele vai comparar com essa tabela e vai determinar a idade óssea então a idade óssea pode estar adiantada o que não é muito bom é preferível que ela seja atrasada que pelo menos mostra maior tempo de crescimento mas normalmente nos casos de puberdade precoce central idiopática ela está adiantada quase sempre a única que não tem seria no incotireoidismo primário associado a puberdade precoce a ultrassonografia pélvica do sexo feminino pode permitir a verificação das dimensões do útero ovários olhar se tem cistos e processos neoplásicos e aqui o ressonância nuclear de sistema nervoso central após a confirmação laboratorial de puberdade precoce central isso nos meninos é obrigatório é o único exame que você não fala assim não pode deixar de fazer algum outro que você não tiver jeito você pode deixar mas a puberdade a ressonância do sistema nervoso central você não pode deixar aqui o centro de ossificação em mãos e pux para você avaliar a idade óssea eu acho que já tem formas de fazer isso mais digitais mas vamos lá vamos confiar sempre no radiologista quando nós vamos tratar uma puberdade precoce central nós temos alguns objetivos primeiro detectar e tratar lesões expansivas intracranianas interromper a maturação sexual até a idade normal para o início da puberdade regredir ou estabilizar os caracteres sexuais presentes pode acontecer de você começar a tratar começa a diminuir o tamanho do seio o desenvolvimento do pelo a voz afina um pouquinho etc etc isso pode ser um benefício a médio e curto prazo suprimir a aceleração isso é importante demais você tem um alvo genético para a estatura dessa criança desse adolescente quando você tem uma puberdade precoce esse alvo genético não vai ser alcançado então você tem que suprimir a aceleração da maturação esquelética para que ele tenha mais tempo de crescer prevenir os problemas emocionais da criança muitas vezes as mães não deixam nem os filhos saudar com o menino que já tem um pelo pubiano pinto grande muito maior que eles é complicado e a própria menina também as acham que pode estar muito desenvolvida para a idade não é boa companhia isso pode dar problema realmente aliviar logicamente a ansiedade dos pais e aqui reduzir os riscos de abuso sexual e o início precoce da atividade sexual para vocês terem uma ideia o o o recorde mundial de gestação é de uma menina peruana índia logicamente que teve a gravidez aos 4 anos e teve o parto aos 5 anos de idade e lógico que nesse caso o o pai da criança era o próprio pai da menina né então você vê que quase sempre o o inimigo mora junto tá preservar a fertilidade diminuir o risco de câncer de mama associado a menarca precoce também o que a gente quer evitar é isso né uma pessoa que ainda não saiu da infância engravidar tratamento é feito com análogos do GNRH tá novo que a gente mais usa é o acetate leoprolite pode ser usado análogo de GNRH e hormônio de crescimento associados principalmente naquelas crianças e adolescentes que tem problemas com uma baixa velocidade de esclarecimento quando houver causa anatômica identificada o especialista deve ser chamado né quando você tem não tem uma causa anatômica identificada a gente usa o ovo análogo de esmagação da GNRH e esses suprimem a secreção das monotrofinas hipofisais por retroalimentação e evita a produção de esteroides sexuais né e a gente sabe que eu já falei mais cedo que alguns estudos sugerem ou demonstram né que o tratamento promove a regressão das caracteres sexuais secundários esses são os fármacos mais usados a gente usa de rotina a leucrorrelina tá 3,75mg a cada mês ou 11,25mg a cada 3 meses e você tem que colocar assim como na baixa estatura você tem que colocar essa criança ou essa adolescente num projeto pra que ela receba vocês vão ver que ela tem receba de graça pelo SUS inclusive esse aqui tá tempo de tratamento a gente do momento diagnóstico até a idade cronológica normal pra desenvolvimento da puberdade quando a gente tem uma expectativa de altura final dentro do alvo familiar e normalmente a idade óssea entre os 12 e 12,5 anos as meninas e entre os 13 e 13,5 anos os meninos vocês sabem que a puberdade era um pouco mais tardia nos meninos do que nas meninas então a gente tem que fazer isso aqui um fluxograma eu não vou adetar não porque isso aqui é uma coisa muito especializada com dois fluxogramas aqui a gente vai ter que usar e aqui uma relação de exames pra poder dispensar o tratamento assistência farmacêutica no estado de São Paulo pra grossa relina leoprorrelina e trictorrelina tá então quais os exames que a gente tem que considerar quais são as as coisas clínicas e laboratoriais pra ciproterona também mas isso aí já é outra coisa aqui o fluxograma dispensação também que a gente faz para os pacientes que são que são da gente hoje aqui tá terrível começou mais cedo com um cara decorador de rua aqui gritando apenas pulmões e cedo as contas o outro o outro aqui em cima com uma furadeira na minha cabeça e agora tem um um algum carro aí que foi deixado com o alarme ligado é complicado tá bom na puberdade periférica a gente tem uma secreção autônoma de esteroides sexuais de origem gonadal adrenal ou exógeno independente da ativação no eixo gonadotrófico e as principais causas a gente tem os tumores tá tumor testicular tumor das células de leide cissovarianos autônomos as causas genéticas várias causas genéticas que vai importar pra gente aqui a mais até a toxicose e a cirma macronelbrite hipotiroidismo primário puberdade precoce CTH dependente insuficiência adrenal primária e aqui na cirma macronelbrite a gente tem uma clínica que é caracterizada por uma tríade que tem puberdade precoce exossexual do mesmo sexo genético independente das monotrofinas displasia fibrosa poliostótica são vários ossos e manchas cutâneas café com leite também com uma certa uma queda no desenvolvimento neuropsicomotor a lesão vai ser uma mutação ativadora do gene GNA S1 que ele vai codificar a subunidade alfa da proteína geestimulatória e é caracterizada pela substituição de um resíduo arginino na posição 201 por histidina ou cisteína e resulta na ativação da nidermilciclase algumas outras síndromes de hiperfunção endócrata estão associadas a essa síndrome adenomas e profisais secretores de H e oprolactina hipertireoidismo hiperplasia adrenal autônoma e osteomalácea hipofosfatêmica o padrão fenotípico é esse aqui normalmente são manchas café com leite disseminadas pelo corpo tem uns casos menos importantes e tem outros casos mais graves que inclusive você vê que essa criança que está sendo amparada pela cuidadora ou quem está atrás porque deve ter algum problema no motor tá bom a puberdade precoce familiar ligada ao sexo é inclusive um caso daquele menino que nós vimos ali seria um diagnóstico diferencial é uma condição genética por herança autossômica dominante e é causada por algumas mutações ativadoras do gênio do receptor da LH essa doença pode apresentar ao redor dos 2 a 4 anos com virilização progressiva aumenta a velocidade de crescimento e avanço da idade óssea os valores aumentados de testosterona apesar das baixas concentrações você vê que aqui normalmente as concentrações de gonotrofina são baixas e a resposta pré-tuberal no teste estímico de NRH exógeno tumor os testiculares também são responsáveis e a ressecção cirúrgica é o tratamento de leição dependendo do problema você vai ter que fazer reposição às vezes para o resto da vida mas quase sempre são unilaterais e isso leva uma às vezes uma produção ainda adequada de testosterona e espermatozoide alguns testiculares autônomos eles podem secretar estrógenos de forma transitória e podem causar desenvolvimento mamário e hemorragia vaginal alguns cícios maiores podem ter rotação e levam ao abdômen agudo com necessidade de cirurgia os tumores ovarianos são raros mas importantes na idade pediátrica dor abdominal frequente às vezes o valor de estadiópolis está elevado e as concentrações de gonadotrofinas estão diminuídas ou normais e ultrassonografia ou tomografia o tratamento da puberdade precoce independente das gonadotrofinas é feito de acordo com a causa tratamento cirúrgico nos casos mioplasia radioterapia quimioterapia alguns medicamentos podem bloquear a sintesiose de inovação dos teróides sexuais são os agentes progestacionais e antiandrogênicos pironolectona cetatesiproterona derivados imidazóides como cetoconazol moduladores seletivos do receptor de estrógeno como tamoxifeno inibidores da aromatase como anastrozol e eletrozol muitas causas estão associadas ao início de desenvolvimento sexual prematuro o diagnóstico entre puberdade central e periférica é fundamental na indicação faz toda a diferença na indicação do tratamento efetivo o tratamento precoce e efetivo resulta na preservação do potencial genético da estatura adulta de pacientes portadores de puberdade precoce a gente não quer evitar isso isso aqui é uma coisa cultural na verdade a gente quer evitar é isso isso aqui é o maior problema que nós temos principalmente a questão das da gravidez precoce tá bom perguntas enquanto vocês preparam as perguntas eu estou indo para chamada chamada vai ser feita do bom e velho jeito deixa eu ver aqui Amanda Ana quer falar mais alguma coisa professor bom dia bom dia eu tenho uma pergunta em relação a orientação dos pais que às vezes a gente vê que os pais tem um tabu de falar essas questões com a gente né o que que a gente deve fazer no caso no poço se alguém comentar alguma coisa com a gente né com a gente como acadêmico de medição né na verdade Patrícia na verdade é o seguinte a gente não existe uma fórmula pronta tá cada família ela é diferente da outra aquelas famílias em que eu já tenho uma certa uma certa assim proximidade né eu acompanho às vezes a criança estou acompanhando o adolescente a adolescente eu falo isso de forma muito aberta tá eu começo a conversa de uma forma desse jeito assim olha já que você menstruou eu preciso conversar com você como é que é peito já cresceu já está com o cabelo lá embaixo aí às vezes eles começam quando a família não é assim muito muito próxima né que eu não tenha tanta liberdade eu vou tateando devagarzinho vou falando olha tem umas coisas que eu tenho que perguntar mas ela já está com o pelo aí às vezes a menina fica com vergonha ou o menino e aí o testículo já cresceu eu pergunto é lógico eu falo é o saco né e o dito cujo está grande ou está pequeno então assim eu procuro tirar um pouco daquela tensão da consulta fazer a consulta ficar um pouquinho mais engraçada mas não é com todo mundo que você pode fazer isso então você tem que analisar bem o seu paciente e principalmente a estrutura familiar às vezes a estrutura familiar é uma estrutura é muito muito ligada a igreja com sei das quantas e isso acaba um pouco atrapalhando mas eu procuro conversar com todo mundo tá porque às vezes a mãe traz por causa disso ou o pai traz por causa disso tá e aí você ah o menino ele está com 5 anos já começou a aparecer pelo é um problema é um grande problema então vão ter que analisar a partir disso tá bom ok obrigado professor então vamos fazer a chamada